Ouvi o meu Senhor bater a porta em mim, coração queimou Ouvi o meu Senhor bater a porta em mim, coração queimou Não vou parar, gastarei a vida aos meus férios Sim, Jesus, eu não vou parar, gastarei a vida aos meus férios Ouvi o meu Senhor Ouvi o meu Senhor Eu não vou parar, gastarei a vida aos meus férios Sim, Jesus, eu não vou parar, gastarei a vida aos meus férios Ouvi o meu Senhor bater a porta em mim, coração queimou Eu não vou parar, gastarei a vida aos meus férios Eu não vou parar, gastarei a vida aos meus férios 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 Não pode me ter que ver se a morte não eu Pois que não é, do meus férios Mas tem as vontades Eu não vou parar, gastarei a vida aos meus férios Se você não vai parar, gastarei a vida aos meus férios ... ... Tchau, tchau Tchau Tchau